Sofia! Sofia! Tua mãe! Tua mãe! Tua mãe! Sofia! 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 Mãe! 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 Olha a cara dela! Só pra resumido... Eu sou a Ana Clara, sou a amiga dela e hoje eu tô aqui, né? Mãe! 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 Vai, você faz que eu tô te aumentando! Mãe! 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 Ela tá doida! Mãe! 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 Não! Tu não acorda! Gente, agora eu vou farinadeira com ela, tá? Sofia! Sofia! Tua mãe tá ligando! Vai! Sofia! Sofia! Agora ela tá correndo atrás de mim! Olha a filha dela! Eu vou te pegar! Ela tá doida! Olha a menina, parece que ela tá bêbada! Olha gente, eu vou mostrar aqui! Eu vou mostrar aqui a casa dela! Olha a filha dela! Eu tô contando na TV, podia ser carinho! E essa TV foi encarada! Eu tô contando na TV! É sempre que eu faço esse vídeo!